Bom meus amigos, como vocês já viram no canal o vídeo que eu fui visitar a empresa da Apex e já mostrei algumas novidades e alguns brindes que eu acabei recebendo né mas hoje o vídeo vai ser sobre o que é o Tubex Slim o que é o Tubex Slim, Michael? é uma embalagem com menos quantidade de isolamento térmico dentro então vai ficar mais fácil para a gente fazer o transporte desses Tubex então vou mostrar para vocês aqui ó, eu já mostrei em outro vídeo né ó, aqui eu tenho 3 pacotes, 1 quarto, 3 oitavo e meia cada pacote vem 20 isolantes dentro, ó ó, isso aqui é um pacote de isolante né, como vocês podem ver olha a facilidade que é para transportar ele vem com 2 metros né, ó, como vocês podem ver aqui ele vem com 2 metros o pacote é pequeno e ele vem amarrado então agora é muito mais fácil para transportar esse isolamento dentro aqui tem 20 peças, nem parece, mas tem 20 e eu vou mostrar para vocês como é que ficava após quando não existisse aqui, agora eu só vou utilizar isso aqui né eu já vou preferir para o meu fornecedor comprar assim ó que é muito mais fácil quando eu não conseguir achar esses pacotinhos Slim se eu comprar ele avulso eu vou chegar na oficina, ó, já vou colocar aqui dentro bem mais fácil, não vai ficar jogado né aqui no chão, ó, eu tenho aqui uns isolamento e resto de obra né, quando acaba e tem até uns bons ainda, uns novos né e a gente não tendo que guardar para a gente às vezes tem que pegar, amarrar com uma fita né para não ficar tudo jogado mas dá um trabalhinho assim não quando eu pegar, acabei de utilizar, sobrou ó, já coloco lá dentro do pacote vai ficar guardadinho ali e já coloco no local adequado que eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês nesse vídeo ó, primeiro eu vou mostrar aqui no chão aqui ó olha ali ó vocês estão vendo? eu sei que isso aqui ó, isso aqui não é uma realidade só minha eu sei que é a realidade de muitos técnicos de refugiação muitos, muitos, muitos se não for todos, vamos dizer porque às vezes vão colocar na Fiorino ou no carro, na salveira, na estrada né não tem onde colocar, fica jogado na Fiorino também fica tudo jogado, tudo solto no pacote Slim da IPEX vai ficar tudo dentro guardado não é uma inovação para a gente para a gente instalador aqui ó isso aqui está tudo jogado se eu for passar numa fita vou precisar só de um pedacinho eu tenho que ficar retirando, soltando fita assim não precisa mais por isso que eu gostei dessa novidade para mostrar para vocês isso aí hoje né e agora como tem essa novidade aqui dos pacotes Slim e tem cada tem a quantidade de 20 tubos bem dentro né então agora agora eu quero achar um local correto para guardar esse pacote aqui se eu precisar fazer uma instalação de uma máquina de 9 mil que é um quarto 3 de oitavo ou 12 mil inverter que é essa mesma bitola alguns modelos né eu só pego esse pacote e levo para a obra entenderam? não precisa levar uma pedaceira e dar um trabalhão levar para um transportador, para um elevador também é muito mais fácil assim então aqui ó eu já identifiquei um local aqui na minha oficina como vocês sabem aqui atrás de mim é o meu painel né e aqui do lado tem a parte que eu mexo com placa e tem um espaço sobrando ali em cima eu vou mostrar para vocês agora aqui ó ó aqui em cima tem um espaço sobrando né aqui eu tenho minha bagunça daqui eu mexo com placa algumas coisas tem umas peças embaixo aqui então aqui eu mexo com placa ó aqui meu tem uma luz e aqui eu tenho uma parte sobrando ó aqui assim né ó esse aqui está sobrando então aqui eu vou botar também esse suporte aqui essa mão francesa eu vou botar essa mão francesa vou botar mais duas ou três aqui onde é que vai ficar o apoio do isolamento não precisa ser muito grande porque não pesa né então aqui ó já tinha sobrando aqui ó umas mãos francesas aqui né o que que eu vou fazer? ó eu vou cortar ela vou cortar fora não faz mal de se estragar vou cortar fora aqui ó vou cortar aqui também não precisa disso e vou cortar aqui ó eu vou deixar só esse toquinho aqui pra eu parafusar na parede como não vai ter peso isso aqui vai ser o apoio dos pacotinhos slim que vai ficar aqui em cima aqui ó se eu precisar eu só venho aqui ó eu pego o que eu precisar depois já retiro já fica mais fácil pra guardar então pra vocês meus amigos isso aqui vai ser uma inovação não inovação não mas é uma facilidade pra gente técnico na hora de fazer a a correta armazenamento o correto armazenamento a gente não tem muito espaço como vocês podem ver eu não tenho muito espaço aqui então eu tenho que tudo cada cantinho tem que ter o seu local pra eu guardar isso aqui beleza? então eu vou fazer o seguinte ó então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar eu vou cortar esse suporte aqui ó eu tenho as três né eu vou cortar as mãos francesas já vou medir e vou colocar lá ó né? vai ficar mais fácil pra gente guardar e já vou mostrar tudo guardadinho ali pra vocês certinho? isso aqui é uma parte mais mais rápida acho que não tem nem por que mostrar pra vocês né? então vamos lá então vou fazer isso aqui e já volto bom, como vocês viram né? cortei aqui as mãos francesas os suportes ó então aqui vai ficar na parede né? e os pacotes Tubex Slim vai ficar aqui em cima ó lá naquele cantinho que eu vou mostrar pra vocês agora eu vou fazer a marcação ali vou furar e já vou colocar os pacotinhos no local fica bem fácil vai ficar guardado não vai mistrovar não vai tomar espaço aqui também é um canto morto né? vamos dizer assim então já vai ter finalidade agora vamos lá então vamos botar ali agora e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Bom meus amigos, como vocês viram, coloquei aqui os suportes na parede, coloquei três suportes, um lá atrás, um no meio e um aqui na beirada. Só para não ficar torto, né? Então agora eu vou botar o isolamento aqui em cima. Lembrando que esse isolamento... Cada pacote, ele tem uma cor de identificação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, lembrando que lá atrás eu vou ter que tirar aqui lá também. Eu vou ter que mudar de local, ó, minha bisnaga de silicone e minha serrinha de corte. Deixa eu tirar ela aqui já. Ela já está meio solta. Então aqui eu tenho que botar outro local. Ó, e aqui, ó, esses pacotinhos lindos da Apex, a gente tem aqui, ó, uma etiqueta de identificação. Aqui nessa etiqueta, ela marca, ó, cada etiqueta tem uma cor. Ó, essa aqui, ó, 3 oitavos. Eu sei que ela é 3 oitavos pela cor roxa também, se a gente decorar, né? Então, ó, eu posso pôr essa etiqueta. Eu vou botar ela de lá para fora. Quando eu precisar, é só olhar e já sei qual que é. Ó, ó, deixa eu vir aqui. Ó lá, ó. Se eu precisar, eu só venho ali, ó. Deixa eu mostrar ali, ó. Ó lá, ó, só venho ali e olha, esse relógio eu vou ter que tirar daqui também. Entenderam? Deixa eu botar todos aqui e já mostro para vocês. Aqui, ó, tudo guardado aqui já, como vocês podem ver. Aqui eu já vi uma coisa. Eu vou ter que botar um limitador aqui, ó, para não cair. Para ele ficar parado ali em cima, né? Ó, vocês podem ver que ele está meio querendo cair, ó. Eu não quero isso. Então, eu vou botar um limitador aqui depois. Botar uma barrinha roscada, pequena, com duas porquinhas. E já segura. Pequenininho, só para segurar. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, então aqui a gente tem as medidas que eu preciso, ó. Olha a facilidade. Então, aqui eu tenho, ó, um quarto, meia e três oitavos. Ah, vou fazer uma instalação de um ar condicionado de 18.000 BTUs. Qual que é a tubulação normalmente de um ar condicionado de 18.000? Um quarto e meia. Eu só pego os dois aqui, ó. Levo para a obra e bora. Acabei a instalação. Coloco o resto do isolamento dentro. Se sobrar um metro, né? Coloco dentro e guardo aqui de volta. Olha a facilidade que é para a gente. Pacotinho slim com 20 barras. Aí, ó. Guardado. Não vai mais ficar jogado, igual eu mostrei para vocês, né? Ó, não vai mais ficar jogado. E vai ficar assim agora, ó. Facilidade. Aqui eu só vou trocar onde é que estava aqui a minha serrinha, né? Minha bisnaga de silicone. Ó, aqui é só arrumar melhor. Fica show de bola. Show, meus amigos. Gostaram? Facilidade, né? Ó, e a outra coisa. Só para fazer uns ajustes aqui. Fica show de bola. Bom, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quando eu vi esses pacotinhos slim aqui, eu já pensei... Na hora eu já pensei onde é que eu ia pôr. E a facilidade que é para a gente, né? Como eu já expliquei antes no vídeo. Não deixar mais o isolamento tudo jogado, tudo pelo chão, tudo amarrado, né? Com fita. Então assim, ó. É outra coisa, né? Então aqui, ó. Eu vou fazer mais uns ajustes aqui ainda, né? Pode ficar melhor. Mas a ideia está passada para vocês. Se vocês tiverem mais alguma ideia, vocês fazerem assim parecido. Vocês não têm muito espaço para trabalhar. Se gostaram aqui, ó. Desse diferencial que a Apex trouxe para nós o instalador. Menos quantidade de isolamento dentro de um pacote, fica mais fácil para nós, né? Se você fazer algo igual assim, me marca lá no Instagram, arroba arcontechrefrigeração para eu ver a inovação que vocês fizeram. Beleza, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, forte abraço a vocês. Fique com Deus e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri